Fala galera aqui do canal, tudo bem com vocês? Olha que interessante essa docking station pra você colocar o seu smartphone, pendrive, cara, tudo que você quiser aí. Aproveita pra deixar o like, né, o link tá aí na descrição, acessa, dá uma conferida. É da Bazeus, né, o Hub USB pra 3.0, é compatível com HDMI. Então se você tiver um celular, quiser dockar nele, quiser dockar no monitor, você consegue, super tranquilo, e você cria uma docking station, né, então uma interface de trabalho aí, uma dock pra trabalho, muito, muito interessante mesmo, tá em promoção, porém é uma oferta relâmpago, né, infelizmente pode ser que o preço acabe mudando e acabe invertendo aí, né, então dá uma conferida no primeiro link da descrição pra você poder ver todos os detalhes, todas as informações, tá bom? Mas corre, achei bem legal, por isso que eu tô trazendo esse vídeo aqui no canal pra vocês poderem tá sempre acompanhando as principais novidades aí, né, muitas pessoas não tem tempo de acompanhar, então eu tô trazendo pra vocês o link tá aí embaixo, acessa, dá uma conferida, deixa seu like e se inscreve no canal também, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo, pessoal, valeu! Tchau, tchau!